Boa tarde, colegas, ouvintes da Rádio Independente. Bom, eu falo aqui do município de Bom Retiro do Sul, pois a gente está trazendo como destaque que as aulas já retornaram em Bom Retiro do Sul, nesta segunda-feira que passou, e uma escola muito tradicional, a escola Geni de Souza da Silva, do bairro Goiabeira, ela foi muito atingida por mais uma enchente, só que essa, como foi a maior do vale, a maior do estado, foi a que atingiu em cheio a escola Geni de Souza, inclusive cerca de dois metros de água no segundo piso. E daí, inclusive, o prédio está comprometido. E daí como se faz para os alunos? Bom, a Secretaria de Educação, a Prefeitura de Bom Retiro, trabalhando bastante, já tem uma solução. A escola estadual Otávio Augusto de Faria, que também é tradicional aqui na cidade, vai receber estes alunos. Ao meu lado está a titular da pasta de educação, Martinha Dúlios, para falar como está sendo essas tratativas, esta parceria município e estado para colocar os alunos da Geni no Otávio Augusto. Tudo bem, Martinha? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, ouvintes. Novamente aqui falando sobre enchente, mas desta vez com uma notícia boa. Na semana passada mesmo, quando nós percebemos que a água subiu na escola Geni até o segundo piso da escola, algo que ainda nunca havia acontecido na história deste município, e muito menos na história da escola, nós já ficamos apreensivos. Quando fomos limpar a escola, percebemos que ela é insalubre para que as crianças voltem para lá. O prédio está inutilizado porque é muita sujeira, e além da sujeira, o cheiro, o odor que ficou, é impossível que as crianças tenham aula de uma maneira digna, com conforto, com tranquilidade. Logo disso, nas tratativas da semana passada, pedimos uma audiência com a coordenadora da terceira CREA, onde a Cássia foi muito gentil em meio a tantas turbulências, ela nos atendeu, e o nosso prefeito também entrou em contato com o governador e o vice-governador. Junto com o vice-prefeito, fizemos todo esse... clamamos a eles, porque, mesmo que seja uma escola só, entre tantos municípios que perderam tanto, nós perdemos uma escola. Mas são 120 crianças do bairro Goiabeira, que é um bairro que é muito vulnerável, tem uma sociedade onde precisam olhar de muito carinho, são crianças incríveis que merecem todo um aporte educacional e social. não tínhamos como deixá-las sem uma escola para elas. E logo veio a notícia, na semana passada ainda, da sessão de uso da Escola Otávio Augusto. E aqui a gente quer fazer um agradecimento muito especial à terceira coordenadoria, no nome da Cássia, e também ao nome da diretora da escola, que permitiram que isso acontecesse. A Escola Otávio Augusto é uma escola de renome, mas neste momento está com 10 alunos. Como há seis salas de aula lá, e os nossos 120 alunos, eles vão poder fazer uso daqueles espaços com qualidade, com tranquilidade. Mas, para que possamos ir para lá, nós vamos ter que fazer alguns pequenos reparos, porque é uma escola muito grande e nós sabemos que o governo do Estado, ele não consegue atender todas as demandas das escolas estaduais. Então, nós vamos fazer emergencialmente alguns pequenos reparos e pretendemos entrar nesta escola com os nossos alunos a partir do mês de junho. Então, agora, nesta semana e na próxima, os nossos alunos estão compartilhando espaços com a escola privada, as irmãs privada. Porém, nós não podemos perder a essência das duas escolas. Uma é a escola de ensino fundamental, séries finais, e outra é de anos iniciais. Então, nós temos que manter as características. Então, vamos fazer com urgência que a gente possa levar esses alunos para o seu novo lar. Se vai ser definitivo ou não, não sabemos. Mas que, por um bom tempo, eles vão estar, então, estudando na escola Otávio Augusto, que é próximo ao bairro deles. E nós estamos muito felizes com essa conquista, porque, para eles, a dignidade é um local que eles podem chamar de nossa escola. Bom, nós estamos, inclusive, com imagens no Facebook e também na nossa live do YouTube, passando como ficou o Genil de Souza da Silva, abaixo d'água, inclusive cerca de dois metros de água no segundo piso. 120 alunos que vão para o Otávio Augusto. Como você falou, né, Martinha? Seis salas de aula, uma apenas sendo utilizada por dez alunos, são cinco que ficam para a Genil de Souza. Então, 15 dias na Irmãs Pivata, uma nova escola, uma escola recentemente inaugurada em Bom Retiro do Sul e depois vão para este novo local. Sobre a Genil, foi perdido tudo? Não deu para recuperar nada? Como é que foi a perda da Genil de Souza do bairro Goiaber? Nós só conseguimos recuperar uma geladeira, por incrível que pareça. Foi isso que nós recuperamos. O restante perdemos tudo. Tudo. Inclusive os materiais dos alunos. Se alguém quiser doar material escolar, são 120 crianças que merecem. Merecem um caderno, merecem uma mochila, porque muitas dessas crianças deixavam seus materiais escolares na escola, em função de vulnerabilidade, de ir para casa, de pegar o transporte. Se alguém quiser fazer uma doação de materiais escolares, de outros materiais, brinquedos, fique à vontade. Vamos ficar muito felizes. Pode entrar em contato conosco para que possam, então, doar, trazer para esses alunos. Eles merecem o nosso carinho, porque muitos, além de perderem a escola, perderam sua casa. Isso também é muito grave. Então, estamos fazendo o levantamento de quantas crianças perderam também suas casas, porque nós temos, né, Marcelo, um grande número de casas que foram levadas simplesmente pela enchente. E muitas delas são dos nossos alunos. Na nossa última contagem, nós chegamos a mais de 50 casas que foram simplesmente invadidas e carregadas pela água. Então, muitos dos nossos alunos estão entre essas crianças. E nisso, nós vamos trabalhando com a solidariedade. O melhor do ser humano aparece nesses momentos. O pior também, mas graças a Deus que nós estamos convivendo com o melhor das pessoas. A solidariedade. Só temos a agradecer a todo mundo que está nesse momento de braços abertos, nos ajudando, nos acolhendo. E conte com a Rádio Independente. Muito obrigado, muito obrigada a Rádio Independente que está sempre junto com a gente, trazendo todas as notícias na hora, mostrando todas as mazelas que essa enchente está trazendo, mas também levando solidariedade às pessoas. Muito obrigado. Martinha Dúlios, a titular da Secretaria de Educação aqui de Bom Retiro do Sul, então está aí a escola Geni de Souza da Silva, bairro Goiabeira, que teve inclusive o prédio comprometido. Agora, os alunos passarão a ter aula na Otávio Augusto de Faria, no bairro, na área central, para quem conhece, quase uma cidade baixa, na área bem central, esses alunos certamente serão muito felizes. De Bom Retiro do Sul, para a Rádio Independente, Marcelo Cardoso.